E olha só, gente, também tem o Festival Aceita, que celebra a diversidade e vai acontecer aqui em Belém. Confere com a gente. Olá a todos que acompanham o Jornal Cultura. Belém recebe nos dias 23, 24 e 25 de agosto o Festival Aceita. Com mais de 30 atrações, o festival terá shows de artistas locais, nacionais e internacionais, como Eloy Iglesias, Maria Gadu, Gabi Amaranto e Sandra de Sá, Gloria Groove e Christian Chaves. O evento na capital paraense busca abraçar a diversidade amazônica, a preservação do meio ambiente e construir um espaço de multilinguagens no coração da Amazônia, sobretudo de Belém, capital que vai sediar em 2025 a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Assim, além do entretenimento da parte musical, o festival também conta com a programação pautada pelos pilares da sustentabilidade, tecnologia, empreendedorismo, direitos humanos, moda, música, cinema e artes visuais. Gilmar Preti, para o Jornal Cultura.